Música Daeeeeee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, mais uma vez no DayZ Ultimate Pra mais um episódio da nossa série de sobrevivência E galera, eu encontrei uma mochila nova ali na área militar E vi um player correndo também Eu acabei não gravando porque eu esperei ele sair de perto Pra mim começar a gravar né, fazer a introdução e tudo mais Eu tô perdendo muita vida, eu não sei o que tá acontecendo Se é porque eu tô com sede Ou porque tem aquele íconezinho estranho do lado do meu galão ali na minha sede Então eu tô indo pra cidade mais próxima que tem um hospital E a mais próxima que tem aqui é uma aqui perto do Monte Chilliad Eu espero encontrar nela então alguma coisa que me cure Porque lá em cima eu tava com 5.800 de blood Agora nessa descida eu já perdi muito blood, perdi 1.500, só nessa descidinha E eu não sei se vai ter um pessoal da chegar no hospital Então vamos lá, vamos correr que nem louco E não vamos parar por nada Porque eu não quero morrer no segundo episódio da série né Vai ficar muito ridículo a série com dois episódios só Ou melhor, uma temporada com só dois episódios né Mas é como eu disse, e como não é o título do vídeo também né É bem difícil sobreviver nesse servidor aqui, não é fácil Olha só velho, eu tô com 4.000 agora Tava com 4.500 antes, vamos lá, bate perna porra Mesmo se for a sede Não importa, se eu me curar lá tá valendo Na cidade é mais certo que eu encontre algum tipo de bebida né Puta merda cara, eu tô todo cagado aqui, eu não posso morrer Ainda mais agora que eu tenho essa mochilinha um pouco melhor Ela tem 22 deslotes Olha o 3.800, vamos lá, vamos lá, vamos lá Puta merda mano Não tá muito longe o hospital, mas acho que a gente consegue sim pessoal A gente não pode reparar por nada E nem separado por ninguém também Falando em não separado por ninguém Apareceu um cara atrás de mim agora com uma faca Só pra ajudar Vamos deixar ele em paz A gente não vai conseguir matar ele depois de chegar lá a tempo na cidade Acho que foi ele que eu vi sair da base militar lá naquela hora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Só o que falta nessa cidade é que não tem hospital No cidadão de metadeise tem Agora eu não sei aqui no ultimate Vai que ele seja mais ar de cor, ainda não tem hospital aqui Ou que não tem os itens necessários pra eu poder me curar Daí sim eu tô ferrado mano Mas eu acho que o meu personagem tá com sede mesmo pessoal Não é fome não Nem alguma infecção, acho que é sede Aqui tem um corpo de um player morto Aqui não tem nada de comida nem de bebida Mas só tomar um soco de zumbi já era pra mim Pronto, te fode zumbi Ah, ufa Magic kit Vamos lá, vamos usar isso aqui Hum, será que é isso daqui que eu tenho? Vamos ver Não é não O que será que eu tenho mano? Vamos pegar todos os magic kits que a gente tem aqui Disponíveis pra nós E vamos sair à procura de bebida Bom, aqui tem munição de 12 Não é o que eu quero, eu quero bebida E vamos cuidar pra não encontrar nenhum player também né Penkiller Mais penkiller Bom, pelo menos encontrei mais dois kit médicos Que vão me dar mais um tempo de vida até eu encontrar alguma coisa pra mim beber Ah velho, que tensão Vamos pegar essas munições aqui de 12 Pra que a gente encontre alguma Alguma 12 A gente encontrou lá na Na base militar em off Mas eu não quero voltar pra lá agora no momento Quero encontrar algo pra me beber Vamos lá mano Tem que ter alguma coisa por aqui Minha cidade do sertão aqui ainda do Servidora porque Tem menos chance de encontrar player E mais chance de encontrar loot Mas não sei se Vai dar muito certo isso Ah, carai Aham Bah, boa Agora que eu me lembrei que tem esse negócio aqui na cidade Ufa, ainda bem pessoal Ah, zumbis filha das putas Deixa eu dar a volta na casa aqui Esse bicho não para de me seguir mano Aí Vamos lá tomar essa água Filha da puta Toma água Só que falta ter secado a fonte aqui Vamos lá, vamos tomar com arma na mão aqui Aí, tá dando certo pessoal Tá dando certo Tô enchendo meu nível de De sede Ufa Mas não é isso que eu tenho hein Acho que eu tô infectado Vamos ficar olhando ali pro Pro nosso blood Ver se vai descer Mas eu ainda acho que não é isso Ufa Que correria cara Nossa Achei que eu ia morrer Se eu morresse nesse segundo episódio Ia ser triste Cara Tá louco Ó, encontramos um compasso Clicando bem A gente usa ele Olha só que legal É pra gente ver Uma bússola o compasso Onde fica o norte Sul Leste Oeste Mas o que é que precisa disso Né mano Isso não ajuda em nada No servidor Pelo menos pra mim Não me ajuda em nada Bom, aqui tem um hitpack Não sei se eu tô com Com frio Mas audezinha Ele tá dizendo que eu tô com frio Vamos ver se eu tô com frio então Deixa eu despistar esses zumbis de novo Aqui ó Vamos subir aqui em cima É, eu não tô com frio não Tá de boas Podemos seguir em frente Ufa, acho que era isso Parou de cair agora O blood Estabilizou em 7 mil e pouco Vamos usar então aqui Um outro magic kit Pra subir pra 10 mil A gente não pode ficar com Um blood baixo Se não chega um otário Aí dá um tiro na gente A gente já se vai, né Ah pessoal Mas que tensão, hein Ufa Esse hospital salvou a gente O hospital e a cidade, né Se não tivesse aquele negócio Pra beber na cidade ali A gente tava ferrado Bom, não tô encontrando Mais nenhum item interessante aqui Acho que já tá tudo vazio Eu tenho que ver se eu decoro Os locais, né As cidades onde tem Aqueles bebedouros ali Porque, nossa Nem uma soda Eu acho aqui, cara Que tensão Deixa eu subir aqui em cima Ah, puta merda Tem esse zumbi atrás de mim agora Ui, filha da puta Me deu um soco ainda Esse desgraçado Que filha de uma puta Tá tentando pular aqui ainda Vou dar agachadinho aqui Vai que alguém passe por aqui E nos veja aqui em cima, né Daí fode Bom, achei uma pistola Vou pegar ela aqui Porque se a gente encontrar munição Já é o Vinson E vamos olhar agora essas casas, né Ver se a gente encontra alguma coisa Deixa eu descer aqui direitinho Pra não perder blood Aí Cês viram, né, pessoal Não é difícil aqui É impossível sobreviver nisso daqui Puta que pariu Tudo conspira contra Até esses zumbis aí São overpowered Dão dois socos Tu já perde Uma enorme quantia em blood Tá louco Servidor hardcore é outra coisa Não é que nem os brasileiros aí Que tu Vai num gearzinho E já encontra Eita Tem player aqui, hein Ou não Se não serão por minha conta, eu acho Zumbi, filha da puta, hein É, não tem o que fazer Ficar me seguindo O que é isso aqui? Uma latinha Usada já Vamos aqui na Nessa gas station Porra, os caras limpam tudo, cara Tá louco, não tem nada Tem um galão de gasolina aqui só Mas pra que que eu vou querer essa merda, né Caralho Outra pistola, mas sem munição Vamos continuar dando geral aqui na cidade Ver se a gente encontra algo Que preste Algo que Prates Que prestes Que prestes Porra, aqui tem o que? Que aquilo ali Nem sinto esses bichos atrás de mim Tô com medo de ele ver E aí, uma entrou ali ainda Uma roda Costuma ter itens bons aqui, ó Nesses trailerzinhos Às vezes Vamos ver se a gente encontra algo interessante Bom, achamos comida Só não achamos a faca ainda, né Que merda Eu ia falar que proleiro era proleiro Mas é um zumbi Esses zumbis agem muito que nem proleiro Daí a gente acaba se confundindo às vezes Ai, olha só Me deu soco pela Filha da puta Pela cerca Me deu um soco ainda Que desgraçados, velho Dá nem pra ver o que tem nesses grixes Filha das puta Vão entrar na gente Tá louco Ué, tem até fossa pra tomar água, mano Acabei de tomar água dali Ah, vamos pro mato aqui Vamos se emburanhar Aqui tem uma casinha lá No meio desse mato Talvez tenha algum guia nela Não acredito que eu ia usar meu outro kit médico, cara Por causa desses bichos filha da puta Ai, que raiva do caralho Aqui tem uma pistolinha, cara Qualquer pistolinha Só pra eu matar esses bichos chatos Que ficam me atrapalhando Que raiva Os caras dão um soco A gente já perdeu 13 mil de blood Puta que pariu Aqui os zumbis não são coadjuvantes, tá ligado? Aqui eles são antagonistas mesmo Eles querem te fuder Nesse servidor aqui Tu não tem que se preocupar só com os players Tem que se preocupar com os zumbis Com a tua fome e a tua sede E claro, com os players também, né? Meus players em último Última opção Se tu conseguir sobreviver aos zumbis A tua fome e a tua sede Aí a única preocupação é os players Mas caso do contrário O cara só se fode Ó Guia bonitassa aqui, ó Encontramos uma faquita, mano E um tomatão Chega aí, tomate Vamos comer então alguma coisa? Não, não vamos não Não tô com fome E aqui, ó Tem que ter outro guia também Acho que já limparam esse guiazinho aqui Saber que nessa casa aqui Tem alguma coisa interessante Aqui também tem guia, se não me engano É, me enganei Ó, e seguindo reto aqui A gente vai lá pra aquela fazenda Perto de Los Santos Eita Era zumbi caindo na água Achei que era player Era zumbi correndo também Uh, tensão a mil nesse servidor, né, véi Tá louco Então acho que nós vamos seguir aqui o caminho E vamos ir para Los Santos Que Los Santos é um lugar Que tem bastante ação nesse servidor, pessoal E tem um hospital lá também, né Não sei quantos nerds eu falei nesse vídeo Então me desculpem Sou muito, eu sou um cara que fala muito né Eu tenho que parar de falar né Tá louco A gente precisa de itens médicos agora Porque a gente tá sem nada Se tomar um tapa aqui de zumbi A gente vai ficar com bem pouco blanda Já limpamos o hospital daquela cidade onde a gente estava Agora não tem mais nada Só nos resta o hospital de Los Santos Eu sei que nesse mato aqui não tem nenhum Nenhum gear Pelo menos até onde eu sei Eu sei que tem Umas casinhas Mais lá pra frente Então Vamos dar uma olhada aqui O que tem nessas casinhas Peguei esse GPS aí só pra bonitos, tá, pessoal Só pra vocês poderem se localizar Vocês mesmos Porque eu já conheço o mapa quase todo de core Então Nem precisaria desse GPS Peguei só pra vocês mesmos aí se localizarem Bom, a gente tem que descer aqui Também a gente encontra algum carro mocado aqui Nem pensei nisso Mas pode ser que a gente encontre alguma coisa interessante Ó, a gente encontra a morte também aqui né Ao descer nesse desfiladeiro aí Ó, já ouvi zumbi vadia gritando Bom, eu sei que tem que ir pra lá Então vamos pra lá mesmo Falando de veículo escondido Uma Sanches ali na frente Mas aposto que ela não tá montada Tá muito mais escondida Tá muito mais escondida essa Sanches Essa Sanches Vamos ver Falta um Scrap Metal Dois detalhes E uma Engine E uma roda também Bom, tem alguém que tá montando ela Acho que o cara que tá montando ela Não tá muito longe não Talvez ele tenha ainda nessas casinhas Que eu vou Vou ir agora Então deixa eu levantar um pouco da cadeira Porque aqui tá muito escura a tela pra mim Não consigo enxergar quase nada Acho que porque tá escuro no servidor mesmo E um pouco porque a minha tela não ajuda muito Esse meu monitor aí Zumbis ali Por minha causa? Ou eu tô muito longe? Parece que por minha causa Eita Já tinham correndo aqui na minha direção Agora eles sumiram Vamos ver o que a gente tem aqui Parece que tem muito mais itens Mas se dá pra abrir Só tá abrindo esse guirizinho aqui Conseguiu uma batata agora Mas se bem que com comida a gente não precisa se preocupar tanto Porque é A gente tem a faca, né? Com a faca a gente vai conseguir abrir As comidas enlatadas Bom, aqui não tem nada Ali na frente tem tipo de um hotelzinho Mas é bem mais lá pra frente Um pouco Então acho que lá vai ser a última parada desse vídeo Essa série de sobrevivência aqui tá sendo muito tensa, pessoal Nossa Eu tô ficando muito nervoso jogando isso daqui Que eu posso morrer a qualquer instante, né? 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 Aí, nossa O cara fica mil Espero não encontrar ninguém agora Tô só com três munições de lanefield Pra ele matar alguém eu tenho que acertar duas Dei sorte no último vídeo aí No primeiro da série Que eu matei um cara só com um tiro Porque eu acho que ele tava com bem pouquinho blood Acho que ele tava com sete mil e pouco É por isso que ele morreu Bom, aqui tem mais um desse negócio de bebê, ó Ainda bem Vamos ver o que a gente encontra por aqui Eu encontrei uma coisa diferente ali no chão Não quero gastar munição com zumbi Então vamos fazer o seguinte Vamos dar a volta nele, né? Né? Ai meu Deus Só falo né Eita, quanta comida boa Tudo boa, né? Agora que eu não preciso mais essas comidas Parece de um monte Bom, esse daqui é um shaft Aquele veículo não precisava Até onde eu me lembro Aquela moto Precisava de uma roda Que eu encontrei lá atrás E de detalhes também Bom, vou pegar essas comidas aqui Mesmo não tendo Você mesmo tendo espaço, né? E pegando elas vai terminar com o meu espaço Mas não tem problema O que importa é que a gente tem comida bastante E qualquer coisa a gente derruba alguma comida Para pegar os demais itens necessários Para nós sobreviver Então acho que é isso daí pessoal Espero que você tenha gostado de mais um vídeo Da série Sobrevivência Insana Se curtiram, por favor Não se esqueçam de avaliar este vídeo E de me motivar, né? A continuar aí Gravando o vídeo de M.T.A.D.Z pra vocês E outros vídeos do gênero Deixem aquele joinha Favoritem o vídeo também Compartilhem com os amigos Que eu tenho certeza que eles vão curtir E vão seguir aí Os patriarcas E vão virar novos patriarcas também Certo? Muito obrigado a todos Desde sempre Um grande abraço pra todo mundo E fui!